Ai, que cheiro horrível! Ô Vivi, sabe? O que você tá fazendo? Eu vou ficar loira assim que usar essa tinta no cabelo. Eu posso saber o que a senhorita tá pretendendo? Decidi ficar loira. Pintar cabelo, Vivi? É pra gente grande. E até onde eu sei, você ainda é uma menina, uma criança. O que você resolveu agora ser loira? Eu pensei que assim eu teria mais chance de ser modelo. Carol, eu não quero mais falar sobre isso. Eu quero ficar sozinha. Agora, senhor, você aceita na agência. O que você fez no seu cabelo? Você tem que me prometer que não vai contar nada pra Carol que eu pintei o cabelo. Prometo que eu vou ficar com a boca fechada. Obrigada, amiga.